Toma Cê, 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 toma Cê Permissão, P.H. Shake do YouTube é 어떻arada e oução de puro grave Vinha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Babapo, babapo, basta a bufeta no saco Vapapo, vapo, vapo Toma sequência de vapo Antaro te pega de 4 Toma sequência de vapo Toma sequência de VAPO É VAPO 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 Quero que tu aguentar É tudo no teu Toma sequência de VAPO Toma sequência de VAPO E aí JTH do primeiro Tu conhece o trem Tá ligado, né? Vem ligar na quebrada, primeiro demais Tudo de marinho Só cor, hein? Esse é o meu mano de jeituzinho É terrível Eu vou ter montado o dedinho, né?